Meditação não é a única prática budista. Oi, eu sou o Diego, não sou monge, mas sou budista desde que eu nasci. Sabia que existem vários, muitos, muitos tipos de budismo? Pois é, isso porque o Buda deu mais de 80 mil, 80 mil ensinos, palestras, que são chamados de sutras, onde a meditação é uma dessas práticas, de um desses sutras. E se você acha que a meditação não é muito a sua vibe, de repente você vai gostar do que eu vou te falar, que é uma técnica de um outro sutra, inclusive o sutra mais importante que o Buda ensinou, chamado o Sutra do Lotus. E essa técnica é um mantra, uma frase cantada, uma oração que você recita, você justamente ativa a sua energia interior, fazendo com que essa vibração se sintonize, se conecte com a energia positiva do universo, fazendo assim o seu dia a dia ser muito mais leve e produtivo. E eu vou te ensinar agora, é muito simples, repete comigo, você vai falar essa parte inclusive junto, se você está difícil de entender, lembra daquela palavra merengue, agora você traz para cá, e a última parte é kyo, agora vamos falar tudo junto, Agora você junta as mãos para ter uma posição mais imposturada, e você começa a recitar isso continuamente, para que você possa então realmente ativar de uma forma mais formal essa energia, e você faz ali o tempo que você achar melhor, tá? Simples assim, se você fizer pelo menos 5 minutinhos todos os dias, eu duvido que você não vai ter um dia a dia mais gostoso. Depois você vem aqui e me fala o que você achou. Tchau, tchau.